Dentro da igreja A prudente procurar conselo As melhores coisas pra o noivo agradar Mas de qualquer jeito vai a negra e gente Pra ela é indiferente, subir ou ficar Qual é a igreja que você está? Será que vai subir ou a que vai ficar? A resposta fica com você A si mesmo você vai falar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar O noivo disse para a igreja Seja santa, pois somente os santos Lá irão entrar E se enfeite com simplicidade Porque vaidade lá não tem lugar Só não disse qual era a hora Que a sua noiva iria levar Então esteja de lâmpada acesa Reserva de azeite não pode faltar Qual é a igreja que você está? Será que vai subir ou a que vai ficar? A resposta fica com você A si mesmo você vai falar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar O noivo disse para a igreja Seja santa, pois somente os santos Lá irão entrar Se enfeite com simplicidade Porque vaidade lá não tem lugar Só não disse qual era a hora Que a sua noiva iria levar Então esteja de lâmpada acesa Reserva de azeite não pode faltar Qual é a igreja que você está? Será que vai subir ou a que vai ficar? A resposta fica com você A si mesmo você vai falar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar Porque o noivo ele é exigente Ou sejas prudente pra que não ficar